Rapaz, não sei se vocês perceberam, mas a gente tá sempre fazendo propaganda de alguém, né? Ou eu tô falando da minha filha, ou eu tô falando dos meus amigos, ou eu tô falando do programa, falei da Loading, né? Cada dia eu tô falando de alguma coisa. Hoje eu vou falar do Encrenca. Você já ouviu falar do programa Encrenca? O Encrenca passa domingo às oito da noite. Os caras são loucos, velho. Sabe a pegada do programa? Vocês perguntaram se você assiste o Encrenca, velho? Aquele negócio louco. Assista, assista. De vez em quando a gente assiste. É bom, é bom, né? Porque tem uns caras loucos lá, né? Os quatro apresentadores são o Tatola, o Ângelo, o Denis e o Ricardinho. Aí você tem lá em cima, tem o Rodrigo, tem a Rafaela Sandel. E aqui você tem o Biscuita andando pela casa, aqui embaixo, né? E aí você tem umas cenas, eles fazem uns esquetes, eles mandam umas piadas prontas. Só aquelas piadas que você recebe no celular, os caras filmam. Por que ela não pede um carro de aplicativo? Ué, porque ela esqueceu o celular dela aqui em casa. Ué, e ela ligou pra cá com qual telefone? Com o seu, que ela levou por engano. E na verdade, na verdade, o que é o programa? O programa são vídeos do WhatsApp. O programa inteiro, os caras ficam mostrando vídeos do WhatsApp. E aí você tem divididos em vida selvagem, né? Você tem aconteceu na semana, ao longo do mundo inteiro, notícias da semana, você tem memes, né? O programa é divertido, o programa é divertido. Recomendo. Então, deixa aqui, vou deixar o link aqui do pessoal, vou deixar o link do Encrenca, né? Pra você curtir lá, pra você dar a sua opinião. E se você gostar, se você não gostar, se você acha chato, se você achar legal pra caramba, deixa os comentários aqui, deixa um curtir no nosso canal pra ajudar a gente. Eu queria lembrar um quadro que eles têm lá. Ele não tem nome, né? Mas eu gosto de chamar de quebra-o-toca. Quando eu era criança, existia um programa de um tal de Flávio Cavalcante. Minha mãe achava chato pra desgrama aquilo ali, né? Mas o senhor Flávio Cavalcante apresentava umas cenas, uns quadros, eu nem me lembro, porque eu realmente era muito criança, né? Mas eu me lembro muito que eu gostava de um quadro em que ele trazia uns discos de vinil, uns compactos de vinil, e o nome do quadro era o quebra-o-toca, né? Então ele trazia o disco, colocava lá numa vitrolinha, e ele dava a opinião dele sobre o cantor, sobre a obra, enfim, sobre a música, né? E se ele não gostasse, sem a menor cerimônia, ele pegava o disco e quebrava em cima da bancada, e fazia um espetáculo, né? É uma porcaria. Eles têm um quadro lá, né? Que parece um quebra-o-toca. Tem um filme lá, um trecho de um filme de 1900, esse bolinho. E a partir dali eles colocam um videoclipe de umas músicas bizarras, umas coisas que você jamais ouviria num canal normal, né? Do outro lado do mundo, um pessoal lá do B, né? Umas músicas assim, uns músicos absolutamente inusitados. E eu gostaria de fazer uma homenagem ao Encrenca, aqui no nosso canal Surto, e eu vou deixar pra vocês aqui o link de um pagode japonês. Vocês imaginam um grupo de pessoas, de japoneses, nativos, cantando em português, um pagode brasileiro. Vou deixar o link pra vocês aqui. É o nosso quebra-o-toca, é a nossa homenagem ao programa Encrenca. A gente tá fazendo aqui uma propaganda, a gente não ganha nada pra isso, mas a gente curte, e o que a gente curte, a gente recomenda. Se você não gostar, deixa o comentário, que a treta tá plantada. Eu gosto da treta, do caos, tá certo? E se você acompanhou até aqui, se você viu a gente até aqui, gostou aqui da treta, da nossa guerra civil particular, então deixa o curtir, se inscreve no canal, aciona o sininho, e tamo junto. Valeu!